A Fabiana colocou, eu e meu esposo tivemos conflitos, eu tô grado, ele não entende minhas emoções. Então, Fabiana, ele não entende, você tá com uma expectativa. Além de tudo, nós homens temos sérios problemas com isso. Então é o seguinte, se você ficar com a expectativa muito alta, você vai se frustrar, vai brigar cobrando ele. Se você entender que ele não tem essa percepção e você não pegar pra você esse problema, baixar sua expectativa, você vai mudar sua qualidade de vida e não vai colocar o seu relacionamento em um problema. Não é que você é culpado, ele teria que ter, tem, mas a forma com que você fala, fale dos seus sentimentos e não do comportamento dele. Isso é uma mudança radical na forma de você se comunicar com ele. Em vez de falar assim, pô, você tem que entender você, você, quando você começa com você, a pessoa já entra na defensiva. Se você fala assim, ó, eu me sentiria muito melhor se você pudesse me ajudar, ó, eu me sentiria muito... Olha como muda o tom, só uma dica aí pra você já dar uma acelerada.